Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto e você, como está? Estamos aqui todos nós caminhando, sempre com muitas preces. Para você que está nos ouvindo, a gente lembra que o programa fica gravado e registrado no site da rádio, então você pode nos ouvir em qualquer momento, mas se você estiver nos ouvindo no dia que ele for no ar, nós estamos aqui entrando em outubro já, finalzinho de setembro entrando outubro, acompanhando já meses e meses recolhimento social. E aqui no Rio de Janeiro, que é onde nós estamos, nós estamos lidando com uma situação de rever os números da pandemia se tornarem mais expressivos. Então isso faz com que a gente precise redobrar a nossa atenção, redobrar as nossas orações, buscar um fortalecimento. Então nosso programa de hoje, ele também vai ser dedicado um pouco sobre isso, não é Ana Rosa? Sim, sim. A gente está, na verdade, a doutrina espírita, ela é para a nossa vida diária, não é Roberto? Ela é para a gente aplicar nas situações que a gente está vivendo. E estamos nós, passando por essa prova, passando por essa lição, e a gente precisa tirar da doutrina espírita tudo que ela puder nos oferecer para a gente poder passar por essa situação de uma forma mais tranquila, dentro do possível, né? Então é um momento também que a gente está sendo convidado a trabalhar bastante a empatia. Muitas pessoas estão surpresas de se verem num quadro de reclusão, num quadro de solidão, num quadro de não poder sair de casa. Lembrando que para muita gente isso é temporário, mas a gente também conhece umas centenas de pessoas que vivem isso diariamente, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de problemas emocionais, seja por dificuldades, inclusive, até financeiras. Cada pessoa, ela enfrenta uma situação, mas muita gente também que escuta o nosso programa, independente da pandemia, pode estar vivendo uma experiência de solidão, independente da reclusão, uma experiência de dificuldade de mobilidade urbana, seja por alguma questão de saúde física, seja uma questão pela própria idade. Então a pessoa se vê tendo que se manter reclusa. Então é importante que a gente também pense que se a gente está num momento temporário de reclusão, para algumas pessoas isso é uma realidade permanente todos os dias do ano. Então também é um convite e esse programa também vai ser para você que precisa lidar com essa situação, não é, Ana Rosa? Sim, a gente precisa, na verdade, olhar além, ver qual a lição que isso tudo nos traz. E o que o Beto Roberto está falando agora, a gente talvez nunca tenha pensado no que é isso, como é que é não poder se deslocar, como é não poder estar com seus familiares na hora que você deseja, sair para se desvestir com seus amigos quando você quiser. E a gente tem muitas e muitas pessoas que vivem essa situação ao nosso lado e no mundo, né? E no mundo a gente tem situações de guerra, onde as pessoas ficam isoladas. Então a gente tem que pensar na nossa situação, agradecer por aquilo que já foi amenizado e se fortalecer para fazer frente aos desafios. Eu tenho conversado com algumas pessoas e descoberto que muita gente que a gente conhece normalmente no movimento espírita, no centro espírita, que é um grande frequentador do centro espírita, na verdade ele também utiliza aquele espaço, e isso também é muito positivo, como um espaço de socialização. E a gente descobre que existem pessoas que trabalhavam do nosso lado e que no dia a dia são extremamente solitárias, extremamente sozinhas, que não têm familiares, que não têm amigos, que não têm pessoas com quem contar. Então quando elas saíam para o centro espírita, elas encontravam uma rede de apoio, um espaço de convivência, um espaço de troca. Então, com essa situação agora, a gente de repente descobre que pessoas que estavam tão próximas a nós passam por provações, por dificuldades que a gente nem imagina. E aí a gente começa a pensar quais são os laços que nos unem, se é só o laço da frequência de material, se a gente conseguiu construir laços mais sólidos uns com os outros. Exato. Então a gente tem pensado bastante, né, Ana Rosa? O que dizer para o público, o que dizer para nós, o que conversar, pensando que para essas pessoas que não estão podendo e que estão tendo a opção também de ficar em casa. A gente sabe que algumas pessoas estão precisando trabalhar, muitas atividades já reabriram, e isso também tem gerado pânico nas famílias, nos pais, né? Muitas pessoas estão em casa sozinhas, mas outras também estão com a família sem saber o que fazer, estão enfrentando conflitos familiares que não tinham regularmente porque as pessoas não se viam com tanta frequência. Então tudo isso está acontecendo. Então esse nosso programa hoje vai tratar bastante, né, do que fazer dentro de casa, mas no nosso principal lar, que é a nossa casa íntima, né, a nossa casa mental, o nosso corpo, o nosso espírito. O que fazer, né, Ana Rosa? É isso, a gente precisa parar e refletir. Eu acho que esse programa de hoje, nem sei se ele tem um tema fechado, único, né, para quem está nos ouvindo, mas eu e o Roberto, quando a gente estava pensando no tema e pensando nesse contexto que a gente ainda está vivendo, a gente estava pensando muito nessa questão da conexão, né, de como é que a gente trabalha a nossa conexão, conexão conosco mesmo, conexão com o próximo, conexão com Deus, nesses momentos de isolamento físico, né, de isolamento social. Então como é que a gente se mantém conectado, e o que a dovinha espírita traz sobre isso, qual é a importância disso para a nossa saúde, né, Roberto? Exato. Olha só, Ana Rosa trouxe uma série de textos, a gente está até na dúvida sobre como começar, por onde começar, e eu acho que eu vou começar relembrando uma história da Sueli Caldas. Ana Rosa, depois a gente volta para o assunto, desconecta e faz a conexão, o que você acha? Você posso contar? Não, pode, é uma história, eu acho que a história é muito significativa para o momento. A Sueli Caldas, para quem não conhece, ela é uma grande trabalhadora do movimento espírita, principalmente de Minas Gerais, mas ela ultrapassou as fronteiras, e ela é uma grande expositora do Brasil. Ela trabalha, ela faz palestras no Brasil inteiro. Eu não tenho ideia da idade da Sueli Caldas, e eu não vou ser indelicado em dizer a idade dela, mas digamos que ela é uma trabalhadora extremamente experiente, e recentemente ela participou de uma atividade em que ela nos contou que ela continua trabalhando sempre na Casa Espírita, e além disso ela participa de cinco grupos de estudo, não é, Ana Rosa? Cinco grupos de estudo. Cinco grupos de estudo, foi assim algo que eu fiquei impressionada, e eu acho que isso com certeza também dá essa força toda que ela tem para nos inspirar. Com 15 anos de idade ela já trabalhava na mediunidade, e isso é algo assim também... Aí a gente começa as nossas conexões, né, Ana Rosa? Que isso remete muito, muito, muito o trabalho que Kardec deixou, a luta de Kardec, para deixar essa mensagem de que o jovem precisa ser inserido no trabalho de uma maneira séria, de uma maneira responsável. Então Kardec também trabalhou com jovens de 15 anos de idade de uma maneira extremamente séria e responsável. Então a Sueli é um exemplo também de que o jovem, quando ele está inserido no centro espírita, inserido no trabalho, sendo convocado ao estudo, sendo convocado à responsabilidade, os frutos que a humanidade vai receber desse trabalho são inúmeros, não é? Mas tirando essa pausa, eu vou contar a história sem muitos detalhes para a gente poder não perder muito tempo. Então a Sueli nos narra que num período já de final de ano, ela era bastante jovem, era quase Natal, e o pai dela teve um infarto. E foi para o hospital, e num determinado momento, a mãe dela, que era uma pessoa de muita fé, estava com as filhas lá, sempre com o pensamento voltado para Deus, o médico a chama e diz que o momento era grave, com um semblante muito sério. E pergunta para elas, vocês sabem orar? Porque agora é o momento. É o que vocês sabem orar, é o que resta a fazer. E ela diz que ela jovem, viu o rosto da mãe se iluminar. A mãe deu um sorriso, e os olhos brilharam. E a mãe dela disse, se o que nos resta é orar, graças a Deus, porque orar é o que a gente sabe fazer de melhor. Então, elas passaram a madrugada orando, rezando, rezando, rezando. Mais ou menos no dia seguinte, na manhã, o médico retorna com uma aparência já mais suave e diz para elas que o quadro já melhorou. Ele ainda precisaria passar por alguns procedimentos, ele ainda ficaria um pouco no hospital, mas que aquela situação, aquele quadro que estava muito próximo do óbito, havia modificado. E ali, ela aprendeu uma grande lição. Ela viu o poder da oração, ela viu a fé da mãe dela, diante da situação imanente do desencarno, do próprio pai, do próprio marido, do pai dela, tinha uma fé tão forte que a manteve ativa, decidida a fazer algo. E ela pensou que, nos momentos mais difíceis, era isso que restava. Então, a Sueli, depois disso, nas palestras dela, ela vai narrar que ela já, no Rio de Janeiro, o carro já entrou numa comunidade, os traficantes com armas quase ameaçaram ela de morte. Ela já enfrentou uma série de situações e, em todas essas situações, ela sempre lembra que é o momento de elevar o pensamento. Ana Rosa, para os céticos, isso pode parecer alienação, isso pode parecer, ou então, uma fé cega. Muitos espíritas dizem, não, não adianta pensar assim, porque a nossa doutrina é a doutrina da razão, isso aí é prejudicial, uma história dessa é prejudicial. E a gente escuta muitas críticas. O que você acha disso? Eu acho que a gente tem que primeiro, desenvolver a nossa humildade, a gente tem, em todos os momentos da história da humanidade, relatos de situações que eram consideradas as situações de limite, situações impossíveis e que foram modificadas através de uma prece, através do clamor, através de um pedido a um Deus. Então, a gente precisa saber que primeiro a prece, embora a ciência ainda esteja estudando a prece, ainda esteja estudando como ela funciona, ela é um recurso usado há milhares de anos pelo ser humano e todas as tradições religiosas citam a prece, citam conversar com Deus, a comunhão com Deus, pode ter o nome que for, mas citam esse momento de comunhão com Deus, com algo superior, como extremamente benéfico e extremamente poderoso. Então, não é porque muitas vezes nós não sabemos o significado de alguma coisa que ela não tem valor, nós não sabemos exatamente quais são os mecanismos que ela não tem eficácia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender que, do ponto de vista da doutrina espírita, e eu não vou ficar aqui falando de outros autores, como por exemplo a física quântica, porque eu não sou física, embora a gente, e o Roberto, a gente goste bastante de estudar esse assunto, mas a gente tem cada vez mais, dentro quanto fora do movimento espírita, a gente tem estudos mostrando que aquilo no que a gente acredita, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente busca, tem maior chance de chegar até nós. É aquilo que, é como se aumentasse as probabilidades daquela determinada situação acontecer. Então, a gente, dentro da doutrina espírita, a gente aprende que existe uma lei de causa e efeito, aquilo que a gente faz tem consequências e o que a gente passa hoje é consequência do nosso passado, mas a gente aprende também que o homem não está com o seu destino todo decidido, o homem não está sobre uma lei implacável que não permite, digamos assim, uma margem de mudança. A gente tem um Deus que mais do que um matemático, ele é um Deus do amor, ele é um Deus da misericórdia, Então, a gente precisa olhar a importância da nossa ação, da prece, do nosso pensamento, da nossa vontade de sair daquela situação, da nossa vontade de modificar a nossa realidade, para que a gente possa fazer uma... fazer a mudança acontecer ou, ao menos, abrir as condições para que a mudança aconteça. então, a gente precisa diante dos fatos da vida, diante das situações que a gente vive, entender que nós não temos o controle de tudo, na verdade, nós, encarnados, temos um controle bem pequeno das situações que estão ao nosso redor, vídeo agora, nessa situação do coronavírus, vídeo o caso, por exemplo, da Sueli, que o pai estava bem, de repente, tem um infarto, ele não estava com nenhuma doença prévia, foi um infarto, mas, diante dessa, digamos assim, limitação de ação, nós temos física, nós temos um outro ponto de ação que pode chegar a quase o ilimitado dependendo da nossa evolução espiritual, o poder de ação de Jesus é limitado, o poder de ação do Dr. Bezerra era gigantesco, gigantesco, então, nós podemos ir aumentando o nosso poder de ação à medida que nós vamos nos conectando mais com o plano superior, então, a prece é um instrumento de modificação da realidade, de abrir portas para que a realidade se modifique, pelo menos, se a gente não acredita que a cura é possível, a gente tem falado isso aqui nos nossos programas, né, Roberto? Exato. Se a pessoa não acredita que a cura é possível, o melhor tratamento não vai ajudá-la, pode ajudar até temporalmente, mas não vai resolver. Eu ia falar que ultimamente nós temos estudado o trabalho da doutora Kelly Turner, que é uma americana, que ela resolveu estudar os casos de cura inexplicável do câncer, né, pessoas que se curaram. E a oração é um fator que se apresenta em grande maioria dos casos. Ela diz o seguinte, né, que se existisse uma maneira de ganhar dinheiro, encapsular, patrocinar a oração, com certeza as pesquisas teriam avançado bastante. E a gente não quer aqui ficar trabalhando exatamente o programa só sobre esse tipo de caso, né? Mas é importante a gente lembrar para o mundo do movimento espírita que nada está traçado. A gente fala muito assim, né, é a vontade de Deus, a gente reencarna, tem um plano reencarnatório, mas a gente sabe que existem moratórias, que existem casos em que os espíritos ganham mais tempo de vida, ganham sobrevida sim. Existem casos em que a pessoa gasta o fluido vital pela própria estrutura de vida, e aí um passe, uma prece também preenche o fluido vital da pessoa e a pessoa pode sobreviver. Então, existe uma série de situações, a gente, na verdade, reencarna para passar uma aprovação, uma vez que a gente já aprende aquela aprovação, a gente não precisa mais passar com aquilo. Então, existe uma série de possibilidades, de probabilidades que nós, espíritas, precisamos ampliar nossa mente e aí também entra a nossa fé, o nosso sentimento. Lembrando que se fosse para ele morrer, também não seria uma situação ruim, a prece não teria, ah, se a prece não teve efeito, com certeza também teria beneficiado e eu acredito que muito beneficiadas, por exemplo, nesse caso da Sueli, foram elas ao passar uma noite em oração, porque, aí é um outro aspecto importante da prece, como a prece preenche o espírito, não é Ana Rosa? A prece é um instrumento de modificação da situação externa, mas ela começa modificando o interno, né, a nossa estrutura emocional e a nossa estrutura espiritual, ela muda os pensamentos, ela ajuda a gente a ter uma inspiração para uma situação que a gente não enxergava saída, ela nos dá força para suportar aquilo que a gente não consegue modificar, então a prece é como se fosse um alimento espiritual, a prece é como se fosse, a gente até separou também o texto da Sueli, em que ela fala que a prece é como se fosse respiração na alma, né, Roberto? Eu estou aqui procurando exatamente essa frase, porque ela me tocou para mim profundamente, a gente só, olha, eu estou aqui perdido aqui, mas eu vou, é isso aí, né, vamos lá, ela diz o seguinte, a própria Sueli, para indivíduos espiritualizados que já despertaram para a realidade transcendental, orar não é um ato, e sim uma atitude, lembrando a diferença, né, ato é uma ação que você toma num determinado momento, uma atitude já é o seu modo de ser, já é aquele hábito automático, orar seria como a respiração da alma, seria o ser humano consciente de sua essência espiritual buscando a comunhão com o Pai, na rosa, orar será a respiração da alma, além de ser uma frase extremamente poética, é uma informação que a gente deveria utilizar para meditar e refletir diariamente, não é? É, porque é o nosso alimento espiritual, né, o primeiro alimento do corpo é a respiração, se nós não respiramos, o alimento mais essencial, sem o qual nós não sobrevivemos mais do que alguns minutos, é o ato de respirar, é o oxigênio, então, é, a água a gente consegue sobreviver mais algum tempo, comida a gente consegue sobreviver bastante tempo, razoável, mas respirar é uma coisa de minutos, e então, a oração é o respirar da alma, né, como se a gente fosse aquele alimento mais essencial para a nossa alma e que a gente precisa nos entregar, nos nutrir espiritualmente, nos fortalecer, e ela, nesse livro, né, a gente está falando todos esses textos, nós tiramos um livro chamado Mentes Interconectadas e a Lei de Atração da Editora EBM, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração da Sueli Caldas Chugas da Editora EBM. Nós precisamos organizar na nossa vida o conhecimento que nós já temos, não sei se quem está aqui nos ouvindo tem o hábito de rezar, de orar, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo quando eram crianças tiveram a sorte de ter alguém que ensinasse a rezar, porque isso é uma caridade que a gente faz com a criança, a gente está alfabetizando a criança para aquilo que é o mínimo da vida espiritual, é como ensinar ela a andar, é como ensinar uma criança a falar, ensinar uma criança a se vestir, ensinando algo que é essencial para o espiritual dela ensinar a rezar, então a gente deve ensinar todas as crianças que estiverem convivendo conosco, ensinar a rezar, rezar o Pai Nosso, rezar o Salmo 23, rezar uma prece, não precisa ser uma prece inédita, pode até começar com uma prece que já seja uma prece mais tradicional, explicando o sentido da prece, claro, mas ensinar a rezar. Então a prece, a gente precisa pegar esse conhecimento e colocar ele a nosso favor. Então se a gente já tem o hábito desde criança, ou a gente não tem e está ouvindo isso agora hoje pela primeira vez, está se dando conta que de repente não reza nunca, só reza se tiver em algum culto religioso, ou só reza numa situação extrema, é hora da gente mudar essa atitude. E a gente está falando isso dentro desse contexto da conexão, porque é como se a gente estivesse através da prece se conectando com a conexão essencial que é a conexão com Deus. É a conexão com a fonte de todo amor, a fonte de toda paz, a fonte de toda energia, de todo poder. Não existe nada que para Deus seja impossível. A gente ouve essa frase e ela é real, a gente tem que pensar sobre ela, dentro do que o Roberto falou. A gente sabe que Deus não vai derrogar as suas leis, as leis da natureza, ao bel prazer de cada pessoa, ao capricho dos seres humanos, mas que dentro do nosso planejamento reencarnatório, dentro das situações que nós estamos vivendo, é destinada para mudanças que podem surgir a partir do nosso desejo expresso numa prece, do nosso desejo expresso numa palavra sincera, num pensamento sincero, porque a prece não são só as orações que a gente conhece, é o pensamento em conexão com Deus, é a atitude de orar que a gente fala que nos alimenta. A gente vai para o intervalo, mas aí você vai contar essa historinha aí logo depois do intervalo, tá bom? Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e a Ana Rosa tem um recadinho para a gente. Olá, queridos amigos, estamos aqui lembrando a importância dessa rádio, a importância do trabalho que a Rádio Rio de Janeiro faz e lembrando que com a pandemia, é claro, todas as casas espíritas, as instituições viveram isso, houve uma queda das contribuições para manter o trabalho da rádio. Então, se você acredita no trabalho da rádio, se você acha que é possível, que é importante continuar levando a doutrina espírita, todos os recados, não é só do Brasil, do mundo, contribua com a gente, dê sua contribuição no valor que você puder. Entra aí no site da rádio e participa do Clube da Saternidade, né, Roberto? Exato. Mas vamos lá, Ana Rosa, você estava com uma empolgação antes do intervalo para contar para a gente uma parte. É a história da Sueli mesmo, né, que o pai dela quando volta do infarto, o pai diz assim, eu ganhei uma moratória de 14 anos. E a gente não fala assim, o que é uma moratória? Para quem não é espírito, você não está acostumado com esses termos que se usa, moratória é assim, quando a pessoa tinha uma programação para desencarnar, né, ia desencarnar naquele período e por alguma razão muito especial, ela ganha mais um tempo. isso está descrito no livro de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, se fala sobre isso, vários livros espíritas falam sobre essa questão da moratória. Então, o pai da Sueli, ele diz, depois que ele se recupera desse infarto, essa noite que elas passam rezando, ele tinha ganho uma moratória de 14 anos. E aí, mais à frente no livro, ela fala que passados, né, alguns anos, passados já, quase 14 anos, daquele evento, ele chama as filhas, né, chama a mãe e diz o seguinte, olha, a minha moratória está acabando. E aí, dá todas as diretrizes sobre as coisas, como eles deveriam ser feitas, sobre os cuidados com a mãe depois que ele desencarnasse. E ela fala que elas começaram a dizer para ele, mas que ele não estava doente, que ele não tinha nada, que estava tudo certo. e estava chegando o aniversário, se não me engano, de 80 anos dele, ia fazer bodas de ouro, ele e a esposa. Então, assim, teve todas as festividades, as bodas de ouro, esteve tudo. E aí, depois disso tudo, um AVC, uma esquemia, ficou seis meses, ela ficou muito debilitada, teve uma esquema em julho, e em dezembro, eles desencarnam. E a gente precisa entender, olha só, 14 anos foi o resultado de uma noite de prece sincera da família, da esposa e das filhas dele. 14 anos de convivência, onde ele pôde continuar seu trabalho como espírita. Ela fala que ele deixou um exemplo de bondade, de ser espírita, de ser bom pai. Então, 14 anos é muita coisa, muita coisa muda em 14 anos, muita coisa se constrói, muita coisa se refaz em 14 anos, que foi o resultado de uma prece de uma família, uma noite de prece sincera de uma família. Então, a gente precisa não duvidar, não duvidar, e se possível, acreditar, primeiro não duvidar, mas se possível, fazer um pouco mais, acreditar no poder que uma prece tem, no poder que essa conexão com o plano espiritual superior pode nos dar em termos de força, em termos de mudança da realidade. Ana Rosa, sobre esse assunto, nos últimos meses, eu percebi dois comportamentos que também me chamaram a atenção. um comportamento que eu fiquei muito feliz foi o número de grupos de prece que surgiram, de pessoas que estão em casa e começaram a se reunir, combinar, fazendo grupos do WhatsApp, hoje vamos fazer prece com pessoas da Covid, vamos fazer prece com pessoas que se desencarnaram, fazer prece uns pelos outros, pessoas que abriram o Zoom, videoconferência, estão se reunindo para fazer reuniões de preces e preces em conjuntos, culto no lar, então um movimento que cresceu muito. Mas também eu comecei a ver um grupo que começou a relatar o seguinte, o centro está fechado e eu estou em casa e eu não sei fazer uma prece. Pessoas que frequentavam o centro diariamente, diariamente não, mas regularmente, e começaram a narrar, eu sempre ouvia as preces, mas eu mesmo em si não sei fazer uma prece e aí estão em casa e não sabem fazer uma prece. E aí a gente está falando da prece, essa algo tão grandioso e por outro lado a prece ela é extremamente simples, não é Ana Rosa? Sim, a prece, ela na verdade é o pensamento da gente, o pensamento direcionado para o bem, direcionado para o bem maior. Então a gente pode fazer uma prece para Deus, pode fazer uma prece para Maria, para Jesus, para um Espírito de Luz que a gente sinta mais afinado, pode fazer uma prece para um santo, para um anjo, isso não tem, a gente está aqui num programa espírita, mas a gente sabe que os Espíritos superiores, eles não se preocupam com esse título. Se a gente está rezando para São Pedro ou para Pedro, se a gente está rezando para Maria de Nazaré ou para Nossa Senhora, esses títulos para os Espíritos superiores, eles não têm diferença. Então a gente levar o pensamento e fazer um pedido a quem está a esses Espíritos que a gente sabe que são Espíritos sabidamente mais elevados e nos conectarmos com o bem. Quem não tem nenhuma experiência nem por onde começar, Kardec também já previa isso, e lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma série de sugestões e de reflexões sobre a prece nas mais diversas situações. Então, recomendo quem tiver dificuldade ler lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ler os modelos, refletir sobre as situações, sobre o Kardec que reflete sobre a prece por uma criança que acaba de nascer, prece por alguém que desencarnou, prece por alguém que está com uma obsessão. Então Kardec vai colocando várias situações e ele tem um comentário e ele tem uma sugestão para aquelas pessoas que não sabem por onde começar. Inclusive, ele analisa a prece do Pai Nosso, também, no finalzinho lá do Evangelho e existe até um opúsculo a prece inseparado, se eu não me engano que é a FEB Editor, não sei se ainda se encontra, mas está lá no finalzinho do Evangelho e é o mesmo conteúdo. Então eu recomendo para as pessoas, hoje é um exercício, é um exercício que a gente precisa começar a fazer. A gente não tem desculpa, Jesus fala desde a época dele, desde lá no Novo Testamento, o templo maior não é o templo externo, o templo maior é o templo do nosso coração, é o nosso templo interior. Então, se nesse momento a gente não pode estar na nossa casa espírita, seja fisicamente ou seja até virtualmente por alguma razão, a gente não tem conexão da internet, o celular não pega bem e etc., essas coisas da modernidade, o nosso templo interior, ele está sendo carregado conosco para onde nós vamos e se nós não temos o hábito de rezar, ele está vazio, se nós não temos o hábito de ler uma página, de fazer um culto do evangelho no lar, de fazer uma leitura, uma reflexão, nós estamos deixando o nosso templo interior vazio, o que é uma pena, né, Roberto? É uma despedida. Ana, você falou do elevar o pensamento, né? Leão Odenire, ele fala o tempo todo, né? Que a prece, ela atua ao redor de nós, ela atua à distância, mas ela atua principalmente em nós mesmos. Então, quando a gente faz uma prece, seja para a melhora do outro, seja para agradecer uma situação que um amigo ou até que um inimigo recebeu de positiva, mas a prece sempre atua em nós. E você que é, eu gosto de falar que a Ana Rosa é neurocientista, ela gosta de dizer só neurologista, né? Mas você que trabalha com esse estudo sobre o pensamento e a química que o cérebro produz durante os atos de pensar, os momentos de emoções extremas, químicas que podem ser benéficas ou maléficas pelo nosso próprio organismo, que os receptores de todas as células recebem essa química que é desencadeada a partir de emoções, que a gente pode controlar a partir do nosso pensamento, o pensamento elevado ele produz substâncias que trazem saúde, não é isso, Ana Rosa? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. A gente sabe o seguinte, que a mente ela tem uma influência sobre o corpo, ela tem um grau de influência sobre o corpo, principalmente, sobretudo, aquilo que está relacionado ao nosso estado de ânima, as nossas sensações de bem-estar. Então, dor, ansiedade, cansaço, fadiga crônica, a mente, os estados mentais, eles têm um impacto muito grande sobre essas situações. Isso na maioria das pessoas, em boa parte das pessoas, porque quando o Roberto falou sobre a questão da remissão radical, que é o livro, que conta os casos de câncer que se reverteram, são casos que ainda não são a rotina, não é a maioria. Pessoas que mudaram seu estilo de vida, mudaram a sua maneira de pensar, ficaram curadas de câncer muito graves. Infelizmente, isso não é a rotina ainda, mas já existe, já está sendo estudado para a gente poder aprender com eles. Agora, a mudança dos pensamentos, influenciando bioquimicamente o nosso cérebro, isso está presente na maioria das pessoas ou em boa parte, quase a maioria das pessoas. Isso que a ciência comprova hoje. Então, a gente precisa entender que no momento que nós estamos vendo algo que é otimista, nós estamos ouvindo uma música que nos faz bem, nós estamos vendo um filme de comédia e rindo, que nós estamos conversando com um amigo sobre lembranças boas, coisas que nos fazem bem, estamos com as pessoas que nós amamos e estamos em prece, nós estamos mudando o funcionamento do nosso cérebro para um funcionamento mais saudável. E se o nosso cérebro funciona de uma forma mais saudável, nós temos mais clareza de pensamentos, nós somos mais criativos para enxergar soluções, nós temos mais energia, mais disposição e nos poupamos, reduzimos o nosso risco de depressão, de ansiedade, do estresse, de tudo isso, Roberto, que a gente faz. Só isso já valia, para a gente começar a prece. Então, por exemplo, quem está sozinho, quem está no momento ouvindo esse monte de notícias, de números de casos de doenças aumentando, ou as notícias mesmo pesadas no dia a dia, é preciso reservar espaços mentais para elevar o pensamento, para tentar se vencer essa pressão externa, porque existe uma pressão externa muito grande para que a gente se desequilibre, para que a gente entre nesse clima negativo, ou nesse clima de muitas pessoas estão revoltadas, muitas pessoas estão belicosas, mas é preciso reservar espaços mentais para que a gente possa cultivar essa saúde e aí a gente chega naquele momento em que a gente não consegue encontrar a fronteira entre a religião, a ciência, entre o bem-estar e a fé, porque tudo está conectado, e fazer o uso da nossa religião para elevar o pensamento a Deus e o pensamento de gratidão. Eu gosto de lembrar muito que as pessoas diziam que o Chico Xavier parecia estar internamente em prece. Ele sentia o perfume de uma flor, ele elevava o pensamento a Deus e agradecia por aquela flor. Ele via um passarinho voando, ele agradecia a Deus por aquele passarinho. Pode parecer muito ingênuo, mas quando uma pessoa se... Quanto mais a gente vai treinando a elevação de pensamento, isso vai se tornando como a Sueli disse, uma atitude. Vai se tornando natural a gente conseguir se conectar com Deus nesse momento de gratidão, nesse momento até de pedir a Deus e em tudo. Existe uma frase bíblica, tudo rendem graças ao Senhor. Então, entrar nesse estado de graça com Deus permanente é um avanço espiritual muito grande. Ana Rosa, a gente já está quase terminando o nosso programa, caminhando para o nosso finalzinho. O que mais você gostaria de dizer para os nossos ouvintes? Queria dizer que, apesar de externamente poder parecer que nós estamos distantes, nós estamos conectados. se André Luiz fala isso, a Joana de Anjos fala isso, o Leão Deni fala sobre isso, se o nosso pensamento está unido, essa é a verdadeira conexão. Então, no momento em que a gente se une através de um programa como esse da rádio, no momento em que a gente se une numa prece coletiva, no momento em que a gente está na nossa casa fazendo a prece na casa dos nossos amigos, da casa espírita, ao mesmo tempo acontecendo uma prece também, nós estamos nos conectando. Então, não podemos deixar que a ilusão de isolamento, que o isolamento social é uma proteção para o corpo físico nesse momento, mas não podemos deixar que essa situação nos isole emocional, mental e espiritualmente das nossas fontes de saúde, das nossas fontes de nutrição afetiva, de nutrição amorosa. Então, se você que está aí me ouvindo, graças a Deus que você está tendo acesso ao Rádio Rio de Janeiro, significa que você não está sem conexão com o mundo, você está podendo usufruir isso, entre em contato com alguém que você saiba que talvez esteja isolado e sozinho, faça uma mensagem, liga para saber notícias, dá um olá, essa caridade que a gente faz de agora buscar alguém que a gente imagina que está sozinho, é uma caridade que só vai redundar em nosso próprio benefício e vamos nos conectar também, manda um olá também para Deus, para os Espíritos superiores através de uma prece e vamos fazer essa conexão na horizontal entre nós, encarnados e vamos fazer essa conexão na vertical com o plano espiritual. Eu acho que isso é uma lição que a gente precisa levar da quarentena. Eu não estou falando aqui a gente tem que levar, mas se a gente conseguir levar, a gente vai dar um passo de evolução muito grande na nossa vida. O que você acha, Roberto, e você, o que você recomenda? Olha, o nosso programa já encerrou, mas eu recomendo a vocês exatamente isso, manter essa fé acesa. A Ana Rosa agora vai fazer a nossa meditação, a nossa prece, esse momento de elevação, mantenha-se conectado e vamos pedir também para que vocês nos ajudem a envolver a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que está trabalhando muito nesse momento, vencendo as dificuldades dos distanciamentos, muitas pessoas tentando trabalhar de casa, mesmo sem todos os equipamentos da rádio. Então, muitas pessoas gravando os programas no celular que perde um pouco a qualidade, a gente pede aos ouvintes que tenham um pouco de paciência. Então, faça a nossa prece, vamos pedir pelas pessoas que estão trabalhando. Olha, a equipe é muito grande, mas eu vou pedir para vocês hoje envolverem um trabalhador que tem sido tão incansável e que eu tenho uma gratidão em particular, que é o Sander. Então, você que se vem em casa, reza pelo Sander da Rádio Rio de Janeiro, porque ele merece muito as nossas preces, a nossa gratidão, porque se não fosse ele e uma série de outras pessoas, mas hoje eu estou destacando ele, outro dia ele destaco outras pessoas, mas eu e Ana Rosa talvez não estivéssemos chegando até vocês, não é isso? É isso, é isso, Roberto, gratidão, né? É, muito obrigado, gente, a gente continua agora nesse momento de meditação e elevação. Muito obrigado. Então, queridos amigos, depois desse programa que falamos sobre conexão, falamos sobre a prece, a importância da prece, eu hoje queria convidar vocês a fazer uma prece em conjunto. Roberto levantou aqui de algumas pessoas que talvez não saibam fazer preces sozinhas, as pessoas não saibam sem estar frequentando fisicamente a casa espírita, fazer uma prece. Então, eu gostaria de chamar vocês para que nós possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou hoje. Nós possamos deixar que as palavras de Jesus entrem em nosso coração, que as palavras de Jesus possam ir semeando em nós outros pensamentos, outros pensamentos, pensamentos de gratidão a Deus, pensamentos de confiança na bondade divina, pensamentos de força diante das dificuldades. Então, eu queria convidar você para, nesse momento, se conectar com Jesus, pensar nele. deve ter alguma frase de Jesus que chame a sua atenção. Eu, particularmente, gosto muito da frase Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E segundo a tradução do Evangelho por Haroldo Dutra Dias, a palavra abundância pode significar questões materiais, abundância material, mas abundância também pode significar algo extraordinário, algo que foge ao comum, à rotina, ao rotineio. Então, Jesus veio para nos dar uma vida que é mais do que essa vida, essa rotina que nós vivemos de apenas trabalhar, de fazer coisas, de tentar manter a nossa sobrevivência. Jesus veio nos convocar a uma vida extraordinária. Ele veio nos acordar para a vida espiritual, para a vida do amor, do sentimento, da caridade, do cuidado com o outro. Então, é essa conexão nesse momento que eu convido você a estabelecer a inspirar, respirar, a sentar calmamente, junto a essa imagem de Jesus, imagem mental que você pode fazer. Imagine Jesus sentado ao seu lado, a imagem de Jesus à sua frente. Nesse momento, é como se Jesus estendesse as mãos no alto da sua cabeça para derramar sobre você energias de força, de saúde, de esperança, aquilo que você precisa nesse momento. Vamos visualizar Jesus ao nosso lado, à nossa frente, com as mãos estendidas, sobre o alto das nossas cabeças, com toda a sua bondade, o seu amor se derramando sobre nós. Vamos rezar com ele assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim seja, com muita gratidão, nós deixamos que Jesus cuide de nós, que a energia de cura, a energia de amor que vem de Jesus vai nesse momento entrando pelo nosso corpo físico, pelo nosso perispírito e vai modificando o que necessita e vai modificando, transformando células, organizando a saúde dos nossos órgãos, nosso corpo, organizando nossos pensamentos e nossas emoções de forma equilibrada, nos fortalecendo com a energia de saúde, de coragem, de paciência, de bom ânimo. vamos inspirar profundamente. Talvez a gente possa ouvir Jesus dizendo vai, a tua fé se salvou, vai, vai pregar para o evangelho, todas as criaturas, vai, não torne a cometer o mesmo erro, crede em Deus, crede também. São tantas frases que Jesus pode nesse momento dizer a nós, vira a nossa mente, ao nosso pensamento, nesse momento nós vamos deixar que essa mensagem de Jesus nos invada, que ela crie morada em nosso coração e que nós possamos agradecer, agradecer por essa cura, essa cura física, mental e espiritual que recebemos nesse momento, agradecer pela proteção e nos mantermos conectados com Jesus no nosso dia a dia, diariamente lembrando dele, rezando com ele. vamos inspirar e expirar e abrir os nossos olhos num grande sorriso de gratidão. Queridos amigos, uma ótima semana, vamos nos conectar com Jesus e receber dele as forças e as energias que nós necessitamos. Um grande abraço. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio e o o o